Você sabe investir? Ou você apenas coloca o seu dinheiro na poupança? Você sabia que há muitos investimentos de renda fixa? Por exemplo, o Tesouro Direto, o CDB. Tem muitos outros investimentos também na renda variável. Então, fundos imobiliários, ações. Por que você insiste em deixar o seu dinheiro na poupança? O rendimento é pequenino comparado ao rendimento de rendas variáveis e fixas. Estude mais, tenha educação financeira, algo que as escolas não dão. Mas você precisa correr atrás, você precisa buscar conhecimento. Quer saber mais? Adquira o meu livro, Dinheiro no Ralo. É o livro que fala a respeito da educação financeira. Muito obrigado.